Deus falou para ele assim, você não pode olhar para a altura e estatura Você está olhando conforme o mundo olha Você está escolhendo conforme o mundo escolhe Você está vivendo conforme o mundo vive Você está colocando as suas expectativas conforme o mundo te ensina Lembro do versículo de Paulo, não vos conformeis com o padrão do mundo E aí eu comecei a pensar de que nós temos a tendência de colocar muito mais o nosso tempo E as nossas escolhas em alturas e estaturas do mundo Nós investimos pesado em carreira Investimos em estudos Investimos em comércio Investimos na nossa saúde Cuidamos da nossa alimentação Cuidamos da nossa conta bancária Cuidamos da nossa família Cuidamos do nosso lazer E Deus vira e fala para Samuel e está falando para nós hoje Tudo isso é estatura e altura desta terra Tudo isso eu não considero para uma unção poderosa minha sobre a sua vida Enquanto vocês olham poder da terra Eu olho para o teu coração Nós investimos muito mais tempo naquilo que Deus não olha Nós gastamos muito mais tempo naquilo que não faz diferença para Deus Nós cuidamos muito mais daquilo que Deus não precisa Eu preciso que você comece a ter a minha visão também Para você falar aquilo que eu enxergo Você está olhando para Eliabe e achando que ele vai ser rei Deixa eu falar algo para você Sim, Eliabe é forte Sim, Eliabe é alto Sim, Eliabe é valente Sim, Eliabe é o irmão mais velho de Davi Sim, Eliabe é um homem bom Sim, Eliabe é um homem correto Sim, Eliabe é um homem justo Sim, Eliabe tem todas as qualificações Que o rei precisa Mas para mim o coração dele não presta E eu enxergo o coração E a Bíblia nos ensina A orar para que o nosso coração venha a ser guardado A Bíblia nos ensina a proteger o nosso coração A Bíblia nos ensina a colocar o nosso coração diante do Senhor A Bíblia nos ensina a falar assim Cria em mim, ó Deus, um coração puro Sonda-me e conhece o meu coração Deixa eu te fazer uma pergunta Hoje, nesta manhã Se Deus resolvesse ungir um grupo que está aqui dentro Quais dos corações se qualificariam? Como é que está o teu coração? O que o teu coração está sentindo hoje? O que o teu coração está maquinando hoje? O que o teu coração está fazendo hoje? O que o teu coração está sentindo hoje?